Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. A chuva que atingiu Tapes nesta sexta-feira não desanimou os foliões que vieram curtir a primeira noite do Carnaval de Tapes. No embalo das marchinhas de Carnaval, a festa continuou até o amanhecer. E atingiu Tapes nesta sexta-feira não desanimou os foliões que vieram curtir a primeira noite do Carnaval de Tapes. Correia, segunda princesa Fernanda Alves, a rainha Pamela Matos e o remor moçambista Jefferson Alves Terra comentaram sobre o segundo ano reinado frente à fonte do Carnaval de Tapes. A situação é muito grande, cara, por a segunda vez consecutiva dessa festa maravilhosa que é o Carnaval de Tapes, cara, tá de parabéns, a população aí se divertindo, a chuvinha não vai atrapalhar em nada, graças a Deus não vai atrapalhar em nada, tem que vir para para a menina fazer festa, mas assim, ruti a festa em primeiro lugar, né, sem violência, da paz e amor, é isso aí que tem que ser o Carnaval, que é o Carnaval de Tapes. É um prazer enorme representar essa cidade maravilhosa, eu só tenho a agradecer, pra mim é um orgulho de representar a cidade. É maravilhoso, mas graças a Deus eu estou podendo representar de novo o Carnaval e é possível, pela chuva, passou a ter chuva, quando a gente vai ter muita polícia. É uma alegria, felicidade e realização, né, esses quatro dias, né, de noite, de festa, é muito bem e trazer a alegria para os foliões do Carnaval. Não tem hora pra dar, o cheiro tava no ar, foi todo mundo, é de moleque, vem para a tarde! Tchau! 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 Tchau!